E eu vejo que o segredo é você estar sempre buscando inovar, buscando conhecimento, buscando o que o mercado está oferecendo, adaptando a sua realidade. Nunca pode parar, né? Porque quando a gente para, a gente estaciona e a gente vive num mundo que é muito rápido tudo. E a gente tem que acompanhar essa rapidez, mas com o tempo de estar aqui conversando com a cliente, correr em alguns momentos, mas ter esse tempo realmente de ouvir, porque muitas vezes o que a gente mais precisa não é da roupa, é da conversa, né? Tanto eu quanto a cliente. Então eu adoro. E às vezes elas brigam comigo porque às vezes eu não consigo estar aqui o tempo todo. E eu tenho muitas atividades, mas eu procuro assim coordenar, tanto que a palavra de ordem minha para o ano que vem é planejamento. Porque eu quero poder estar em todos os lugares que eu gostaria de estar, plena, mas realmente ter um tempo enorme de estar aqui na loja, porque eu adoro receber as minhas clientes. Como eu falei, aqui é a minha casa, aqui eu recebo com café, com bolo, com suco, né? Então é aqui que eu quero estar com as minhas clientes. Marina, obrigada. Ela realmente veste a gente o dia todo, para todas as situações. Queria que você convidasse todo mundo, passasse o endereço da loja para quem quiser vir conhecer. A gente está aqui na Paraguai, 155-3284-5949, 3322-5949. Tem o nosso site, www.marinamenezes.com.br. A página no Facebook, o valet na porta para você poder estacionar. E venha aqui conhecer a gente, tomar um café. A gente vai economizar o estacionamento. Porque vai para o shopping, tem que pagar o estacionamento. E às vezes não acha vaga também. Não acha vaga. E é aquele estresse, o elevador subiu, onde está? E anda muito também, né? Nossa, você anda muito. Você viu, só tem vantagem vir aqui na Marina Menezes. E olha, o que eu desejo para todo mundo, para esse público da Fernanda, que é enorme, e principalmente para você, Fernanda, muito sucesso, muita paz, muitas realizações, que você continue assim, nesse seu ideal de um mundo melhor, contagiando as pessoas com a sua energia, com o seu dinamismo, com a sua eloquência. E agradecer muito essa parceria que a gente está construindo. E que eu tenho certeza que a gente vai colher muito fruto disso. E as clientes vão adorar muito. E as suas parceiras também, o seu público, também vai usufruir muito dessa nossa parceria. Não tenho dúvida nenhuma disso. Olha, um bom Natal para você, para todos os clientes aqui da Marina Menezes. E para quem não é cliente da Marina Menezes, está perdendo muito tempo. Tem que vir para cá, porque a gente curte muito esse espaço. A loja é muito gostosa. Tem um monte de lugar para a gente ficar aqui, né? Batendo papo. Essa é a Marina. As meninas são um sucesso também aqui, que trabalham com você. Elas são carinhosas, atenciosas. Vira a loja de cabeça para baixo. Tem uma paciência com a gente. É isso que eu acho que a gente, como cliente, quer se sentir à vontade. Porque às vezes você entra naquela loja, a pessoa... Você pediu a segunda blusa, ela já está com aquela cara de... Vai me dar um trabalho, não vai servir nada. Então, parabéns pela tua equipe, que ela é sensacional. Um Feliz Natal para todos vocês. A gente vai para o intervalo no próximo bloco. Tem mais programa no ar. A gente vai para o intervalo no próximo bloco. Tem mais programa no próximo bloco. Tem mais programa no próximo bloco. Tem mais tempo no próximo bloco. Tem mais tempo no próximo bloco. A gente vai para o tempo... Música Música